Estou aqui tentando olhar no espelho e ver O rosto de alguém feliz Finjo ser o que não sou Mas tudo acabou No fundo eu estou Me sentindo triste Tão sozinha Quero me esconder Será que alguém me vê? Mas eu sei Que o meu Deus Vê meu coração E a minha solidão Me abraça Me ampara Não quero mais fugir Por isso estou aqui Te peço Me ouve Me ajuda Bem atrás da máscara que eu criei A um coração A um coração é dor Eu sei Eu sei que o meu Deus Me ouve Me ouve Me ajudar Quem realmente eu sou É o que me vê A olhar pra mim Sem máscaras Hoje estou Diante dos Seus olhos de amor Seus olhos de amor Seus olhos de amor Mas eu sei Mas eu sei Estou aqui Estou aqui Te peço Seus olhos de amor Oh meu Senhor Me ajuda Me ajuda A olhar pra mim A olhar pra mim A olhar pra mim A olhar pra mim